E fala meus queridos, começando mais um vídeo sensacional pra vocês, aqui no nosso querido canal E cara, estamos aqui pessoal, no nosso querido All Stars Toyer Defense Cara, pra mostrar esse belezão aqui pessoal, ó O assistente, que é o Kabuto, belezinha, que eu ganhei ele na cápsula pessoal Sim cara, eu vou aqui testar ele, vou mostrar pra vocês E vamos ver se realmente ele é forte E olha só pessoal, que maneiro cara Cara, você coloca ele no ombro e olha, ele te dá essas flechas aqui pessoal Olha que maneiro cara Mas pessoal, tem algo bizarro aqui, olha onde tá o meu braço cara Meu Deus velho, que medo Mas vamos lá pessoal, vamos testar aqui esse belezão aqui Olha o oclinho dele Eita esse oclinho aqui, é tudo atraente Então vamos testar ele aqui pessoal, pra ver se ele realmente é forte Beleza? Então, no saltar de pulo, eu estarei lá no mapa E prontinho pessoal, já estamos aqui no mapa aqui pessoal Das pirâmides cara, com os coqueiro aqui, amarelo, meio que preto Mas tá bom pessoal Cara, e pessoal, pra poder colocar aqui o nosso queridão assistente Ele custa pessoal, apenas 500 de gold Então já vamos colocar ele aqui já pra ver E lembrando que ele é terrestre né pessoal, ele é terrestre Então vamos colocar ele aqui já, belezinha E cara, e lembrando pessoal, ele tá level 1, beleza lá Tá level 1 Ele tá dando 600 de damage a cada 4 segundos Tá bom? Com um range de 15 pessoal Então cara, bem maneirinho aí o ataque dele ó Tá, vamos ver aqui ó Bem maneirinho ali, tá dando umas flechadinhas bem maneiras Cara, o próximo upgrade dele pessoal É com 500, beleza? Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui a bumbinha aqui pra dar um dinheirinho pra gente A gente poder upar aqui o nosso personagem tranquilamente Sem nenhum sacrifício Então vamos ver se ele realmente é forte, beleza? Cara, passou aqui um desacelerado Mas cara, 41 de vida aqui, não tem problema Então vamos lá garinha Vamos esperar aqui a nossa bumbinha cara Dar dinheiro pra gente E só bora E prontinho pessoal Cara, já temos aqui o dinheirinho aqui pra upar aqui O nosso cabuto, beleza? E vamos ver pra quando que ele vai de ataque E de alcance, né pessoal? Que é o seu range E foi galerinha Ó, já demos aqui mais um upgrade nele Beleza? Ele tá dando aí os seus 1k i300 Beleza? O alcance continua a mesma coisa de 15 E o ataque de 4 por segundo A animação dele aqui continua a mesma pessoal Olha lá ó Como a gente pode ver, olha lá Continua dando aquela Aquela, tipo aquela espadada Aquela flechada assim, olha lá Tranquilinho pessoal Cara, eu vou colocar aqui um personagem aqui atrás Mas só pra segurar mesmo Vou colocar aqui um Um Todoroki, né? Só pra não dar nenhum tipo de problema Belezinha? Então vamos lá pessoal O próximo upgrade dele, cara É com 1k Então vamos aqui upar a bumbinha aqui Pra gente poder ter esse dinheiro aqui Pra upar ele, cara Cara, vamos ver aqui Pra quantos que ele vai, pessoal Level final dele Porque cara Por enquanto o alcance dele É apenas de 15, né pessoal? O ataque é bem rápido 4 por segundo Tá com um ataque assim Considerável, né pessoal? Por tá leve 1 ainda E esse personagem aqui, pessoal Você consegue ele Nas cápsulas, beleza? Então assim Ele não vem na loja Ele só vem naquelas cápsulas Que você ganha Lá no... Do lado do Summon Então esse aqui é um personagem De Robux, né? Assim por se dizer Então vamos lá pessoal Já juntamos aqui O nosso money Pra poder dar mais um upgrade aqui Nosso cabuto Então vamos lá, ó E foi, ó Tá, beleza pessoal? Cara, ele já foi pra 2k e 700 Cara, o alcance Continua o mesmo de 15 por segundos Ou 15 de por segundos Perdão pessoal Continua ele o alcance de 15 Beleza? E o ataque continua o mesmo De 4 por segundos, cara Então já foi pra 2k aí já Então tá melhorando Tá melhorando Então vamos lá Vamos dar aqui mais um upgrade Aqui na buminha Né? Porque a gente precisa de money Pra poder upar esse garotão aqui, né? Vambora Tá pessoal Coloquei ali um Todoroki Soltando chamas ali Pra segurar É isso aí Todoroki Segura a coisa pra segurar Pra gente aí Tá, beleza? E vamos lá Vamos dar aqui mais um upgrade Aqui na buminha, né pessoal? Porque quanto mais dinheiro Melhor Tá, ó Por enquanto ele tá segurando de boa aqui, ó Segurando de boa É mais mesmo os... Os acelerators, pessoal Que ele não segura tanto Vamos lá, ó Agora vamos dar aqui mais um upgrade Nele, beleza? E vamos ver pra quantos que ele vai aí De range e de damage, hein? Vamos lá, ó Pronto, pessoal Ó Já teve um grande aumento aí no seu range Ó Já mudou o ataque, parece? Agora ele tipo Vai até o personagem Ó Ó Agora ficou mais maneirinho, pessoal Agora ele vai até o personagem e ataca Bem nice Ele foi pra 4k e 400 Teve um aumento de 35 do seu range E o ataque continua de 4 por segundo, cara Mas, ó Pô, pessoal Curti aquela animaçãozinha, tá? Ele vai até o personagem ali O inimigo e ataca Bem maneiro Bem legal E vamos aqui agora Dar o próximo upgrade nele Que é de 1k e 450 E Foi, garinha Ó Demos mais um upgrade nele Cara O alcance dele continua mesmo O ataque também E, cara Ele teve aumento no seu dano De 6... Foi pra 6k e 700, cara Então, assim, pessoal Lembrando que ele tá level 1 ainda Como vocês podem ver Cara, mas tá dando Tá dando um deninho bem legal, cara Com um personagem assim Level 1 Tá bem maneirinho aí Então, agora Vamos daqui Mais um upgrade nele Então, aqui Ainda tem mais dois upgrades Vamos ver pra quantos Que ele vai dar aí No seu level máximo E Foi, pessoal Aqui, ó Dei mais um upgrade nele Ele foi pra incríveis 9k e 300, pessoal Sim, cara O alcance Ele continua o mesmo E o ataque também Continua o mesmo Beleza A animação também Continua a mesma Aqui, ó Ele vai até o personagem E ataca ele É bem maneirinho E agora, pessoal Chegou a hora da verdade, cara Vamos ver pra quantos Que ele vai De damage Apenas Tando no level 1, pessoal Vamos ver aqui agora E Foi, garaninha Cara Ele tá dando Incríveis 12k e 400 Level 1, pessoal Level 1 aí Como a gente pode ver Cara O alcance dele ainda Continua o mesmo De 35 E o ataque De 4 por segundo Assim, pessoal Cara Ele é um personagem Ele é um personagem Bom Pra moda história Como a gente pode ver Cara A única coisa mesmo Que Deu uma Desanimadinha Pessoal Foi mesmo O alcance dele O range dele Beleza Que é bem baixinho Mas, cara Nada que A blue orb Pessoal Não ajuda aí A aumentar O range dele Pelo menos Pra uns 50 De range Mas, cara É um personagem Bem legal Cara Eu curti bastante Quando eu peguei Ele Fiquei muito feliz Quando eu ganhei ele Beleza Lembrando, pessoal Que esse personagem Aqui Ele é um personagem De Robux Que você ganha Na cápsula E, cara Vamos agora Aqui testar Pessoal Ele com O buff Dos Irvings Né, pessoal Vamos testar Ele aqui Com o buff Dos Irvings Né Pra ver Quantos Que ele vai Com o seu poder Máximo Né Vamos ver aqui Beleza Cara Vamos ver Vamos ver se agora Vai dar certo Pessoal Que no vídeo passado Eu fiz o buff Tudo errado Tá Vamos colocar aqui Agora Tá Pronto E o próximo Irvings Acho que é aqui Oxe Eu vou colocar um Todoroki Aqui, meu Deus do céu O outro é aqui Aí, beleza Pessoal Vamos ver aqui Vamos fazer aqui O buffzinho do Irvings Pra ver quantos Que ele vai De damage Vamos lá Primeiro aqui Agora Aqui E agora Aqui Pessoal Vamos ver pra quantos Que ele foi de damage Galerinha Cara Ele foi pra 37k De damage Pessoal Lembrando que ele Tá com o buffzinho Dos Irvings Beleza Cara Bem apelão Pessoal Imagina ele Level 120 Cara Quanto que ele deve Dar Junto com o buff Pessoal Cara Assim ó Em questão Cara De De damage Pessoal Poxa O problema Também Que ele não Pega Aero Né Pessoal Ele não Vai Pegar Aero Também Mas cara É um Personagem Super Bom Principalmente Para Moda História Cara Curte Bastante Dele Aí Beleza Pessoal Coloque Nos comentários Se você Tem Ele Cara Coloca Nos comentários Se você Conseguiu Pegar Ele Ele Se você Queria Ter No Seu Time Beleza Coloca Nos Comentários Aí Fechou E cara Esse Foi Vídeo Para Vocês Aqui Mostrando Esse Garotão Aí Pessoal O Garotão Aqui O Cabuto Belezinha Então Garinha Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Curtido O Vídeo Cara Se Você É Novo Já Se Inscreveu No Canal Ativa O Sininho E Ó Não Vídeo